Sim, mas agora eu quero saber, eu quero muito saber, afinal, como será que são os marcianos? Eu quero saber, porque o gato mia, verde por fora, vermelha por dentro é a melancia Eu quero saber, não quero dormir, o que está acontecendo eu vou descobrir E agora, caracola? Como vamos descobrir como os marcianos são? Já sei! Com esse telescópio, deve dar pra ver os marcianos! Primeiro eu! Espera aí, Júpiter, deixa eu achar Marte primeiro Como é esse experimento, Luna? Ver marciano, Júpiter, em Marte, a noite está perfeita para observações Achei Marte! Minha vez! Nada de marcianos! Calma, Júpiter, uma hora um deles vai ter que aparecer Ou sair, para passear do disco voador Hã? Disco voador? Isso é legal! Tinha-ninha! Tinha-ninha! O papai disse que tem um montão de gente na terra querendo morar em Marte E que lá o ano tem 23 meses Isso quer dizer que as crianças lá demoram mais para ganhar presente de aniversário